Ola! Tudo bom, gente? Tudo bom. Gus Siqueira. Tudo bom, Gus? Joia, Tílio. Beleza. O... 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 Fernando Sagawa. Tradicional família italiana, não é? Sim. Ali, milanês, legítimo. E o Thiago Ligori, tradicional família nipônica. Nipônica. Certo? Ligori, velho. Você é mineiro de perdões? Sou mineiro de perdões. Quem nasce em perdões, o que é? Perdoado? Tem várias opções. Tem perdido, perdoado. Perdido, perdoado, perdoneiro, não. Perdoneiro, eu nunca tinha ouvido falar. Perdoneiro, não. Perdigueiro também. Perdigueiro? Mas é perdoense. Perdoense. Deve ser uma cidade bem pequena ou não? É uma cidade bem pequena. Geralmente o pessoal até do estado de São Paulo confunde com... Ele está com microfone? Só um instantinho, Gô. Ele está com microfone de lapela ou não? Ah, ele está com manapá. Sobe um pouquinho o microfone dele, porque senão vai estar pegando no violão aí. Deixa eu te ajudar só um instantinho aqui. Mas é uma cidade bem pequena, então, dele. É uma cidade, é, tem 22 mil habitantes no interior de Minas, ali sul de Minas. Perto de alguma cidade... Próximo a Lavras, né? Lavras. Referência... Lavras faz parte da... Da Grande Perdões. Da Grande Perdões. Exatamente. O Rio Grande, ali, toda aquela região. E você passou a infância lá? Como é que é o negócio? Eu vim de família, meus pais mudaram muito, né? Então, até os oito anos eu morei em Minas e depois mudei para São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, aí já é um... Aí, próximo a Minas também, depois fui para São Carlos. Veio vindo. Veio vindo, cheguei em Campinas. Você está morando em Campinas? Está morando em Campinas? São João da Boa Vista, atualmente, com pretensões de mudar para o Rio no final do ano. Ah, é? É. Pô, estamos esperando com pretensões de mudar para São Paulo. Não, Rio. Aqui para o Buxiga, alguma coisa? É, não. Aí tem outros fatores, né? Que fazem... No caso, minha namorada mora no Rio, então... Como diria a minha avó, se eu falar... Se eu falar São Paulo, ela vai ficar brava comigo. Mas é... É Rio, fala Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, é o eixo aí. Legal, legal. O Sagawa, daqui de São Paulo, ou também de Campinas? Não, eu sou do interior, daqui do estado, de São Carlos. São Carlos. Foi onde vocês conheceram, não? Ah, você foi estudar em São Carlos? Não, a gente se conheceu em Campinas depois. Mas eu sou de São Carlos mesmo e vim estudar em Campinas. O Gustavo estudou em São Carlos em Campinas, então a gente se conheceu em Campinas. Você foi fazer faculdade lá, universidade em São Carlos? Eu fiz engenharia mecânica antes de vir para a música. E estudei com o irmão do Sagawa. Que é engenheiro de produção. Que é engenheiro de produção. Olha. Caramba. Ah, eu sou engenheiro do quê? De som, só. De som. Engenheiro do som. Você está aqui em São Paulo? Eu moro aqui atualmente, mas também sou do interior. Também? São Carlos também? Eu nasci em Limeira. Limeira. A minha família inteira é Caissara, é tudo litoral sul. Só que meus pais foram indo para o interior. Aí depois eles foram para Ribeirão Preto, aí eu fui para Campinas estudar. Aí ano passado eu mudei para cá. Caramba, bicho. E a música desde quando na tua vida? Desde pequeno? Desde pequeno? Em que momento você descobriu esse negócio? Bom, eu venho de família, de um lado uma família de bastante engenheiros, de outra muito boêmio. Então a família parte da minha avó, assim, todo mundo canta um pouquinho, arranha um violão. E aí veio daí. Quer dizer, aqueles encontros em casa deviam ser? Aquelas rodas que acontecem até hoje, né? Quando eu volto para lá, tem que carimbar ali. E ali você foi? Sua avó ainda toca? Minha avó toca, arranha um violãozinho. Olha que delícia. Com seus 80 anos, ela ainda segura. Então bacana isso. Que beleza. E profissionalmente? É, profissionalmente, quando eu fui estudar engenharia, que aí eu fui para São Carlos... Ah, vou estudar engenharia para me profissionalizar. Em música. Muito natural isso. Comum, né? O caminho linear. E eu fui para São Carlos e comecei. Na verdade, a gente montou uma república de engenheiros músicos. E aí eles viraram engenheiros e só eu escapei para a música. E aí fui para Campinas, para a Unicamp, que foi onde a gente se conheceu. E na Unicamp você também estava ligado à engenharia ou já foi pegando o caminho da música? Aí eu fui para a música. Ah, tá, tá. Liguei para o Sagal antes e falei, pô, como é que faz para entrar aí? O Sagal já estava lá. Aí ele falou, é assim, ó. Deu o caminho. Deu o caminho. Isso aqui é o primeirão? Esse é o primeiro trabalho nosso. E o que você gravou aqui? Composições suas? Como é que está a coisa? Esse trabalho são seis faixas, onde cinco composições são autorais. Tem uma delas em parceria com o Tiago, uma em parceria com a Paula. As outras são minhas. E tem uma releitura que a gente fez de fricote do Luiz Caldas. Luiz Caldas, o famoso fricote. Vamos mostrar já uma? Vamos lá. O que você escolheu? Vamos fazer a primeira que acho que deu origem ao trabalho. Ah, é? É o fricote? Não. A chama A Vida Passa Como Um Ferro de Passar. A Vida Passa Como Um Ferro de Passar. Uma filosofia profunda, é isso? Vamos lá. Vamos lá. Gu Siqueira. Gu Siqueira. O eu disse pro mim, posso entrar? Sim. 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 O eu disse pro mim, posso entrar? Tem sempre um sim no não, tem sempre um não no sim, a dúvida do talvez. Talvez, talvez alguém em mim, tem sempre um sim no não, tem sempre um não no sim, a dúvida do talvez, talvez alguém em mim. A palavra, posso entrar? Mas é preciso lembrar, pra esquecer, é preciso lembrar, que não se tem caminhos, quando que se tem? É a escolha A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar a roupa A vida passa como o ferro de passar a roupa